O que é o movimento LGBT do Rio de Janeiro? O que é o movimento LGBT do Rio de Janeiro? Aos 5 anos de idade, junto com a minha mãe, meu pai e 14 irmãos, e vinha para a Duca de Caxias participar dos cursos de formação política, da convergência socialista, extinta corrente protestante do Partido dos Trabalhadores. Essa história para mim é muito importante e para mim hoje é um momento de muita alegria estar aqui inaugurando, junto com todas as autoridades, esse centro de referência na Baixada Fluminense.